Esse projeto é um gerador de energia alternativa, ele é através do motor do carro, que apresenta uma bateria. Essa bateria, que armazena a bateria do carro, armazena a energia, passa pelo inversor. Esse inversor capacita a inversão da corrente contínua alternada para poder iluminar a casa, que é uma forma de economizar a energia e demonstrar que a energia, que é uma coisa que é desperdiçada do carro, pode ser reaproveitada para melhorar a distribuição na casa, como uma lâmpada, uma geladeira, uma televisão. E é isso aí, é essa parte que está funcionando, é uma forma de captar a energia alternativa do carro. Escola Técnica Sandra Silva, vem estudar com a gente! Uma realização Escola Técnica Sandra Silva, vem estudar com a gente! Pense, crie e transforme.